Para de dizer que você me der longe Se ainda vivo no seu coração Para de fingir que seu olhar não mete Dá pra ver nos olhos sua intenção Sempre quer o meu amor e quer se entregar Mas esse mundo é louco e ninguém mais sabe amar Eu não quero te iludir, eu só quero te mostrar Que aqui é bem melhor, do que o lado é seu lugar Então para de querer se enganar Sempre foge, é pra não se machucar Então para de querer se enganar Sempre foge, é pra não se machucar Dá uma chance pra mim, sei que você tá afim Quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Para de brincar com o nosso amor Para de dizer que você me der longe E ainda vivo no seu coração Para de fingir que seu olhar não mete Dá pra ver nos olhos sua intenção Sempre quer o meu amor e quer se entregar Mas esse mundo é louco e ninguém mais sabe amar Eu não quero te iludir, só quero te mostrar Que aqui é bem melhor, do que o lado é seu lugar Então para de querer se enganar Sei que foge, é pra não se machucar Dá uma chance pra mim, sei que você tá afim Quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Para de brincar com o nosso amor Dá uma chance pra mim, sei que você tá afim Quer sentir o meu sabor Para de brincar com o nosso amor Para de brincar com o nosso amor É a voz! E sabe aquele bicho que me deu? Não sei, mas ele desapareceu Fugiu de mim Fugiu de mim Não tá mais aqui Será que minha pegada machucou? Sou ouvido todas as frases de amor Saudade vai bater Saudade vai bater Volta por meus braços pra mim ver E eu vou te esperar No mesmo lugar Sei que vai voltar Para me beijar E no seu coração só dá Eu sei você ainda não me esqueceu E eu vou te esperar No mesmo lugar Sei que vai voltar Para me beijar Para me beijar E no seu coração só dá Eu sei você ainda não me esqueceu Para de amar assim No mundo inteiro só tem eu E sabe aquele bicho que me deu? Não sei, mas ele desapareceu Fugiu de mim Valeu fez de mim Não tá mais aqui Será que minha pegada machucou? Sumiu toda as frases de amor Saudade vai bater Saudade vai bater Volta por meus braços Vem me ver E eu vou te esperar No mesmo lugar Sei que vai voltar Para me beijar E no seu coração só dá Eu sei você ainda não me esqueceu E eu vou te inspirar, no mesmo lugar, sei que vai voltar, para me beijar, e no seu coração saudar E eu sei você ainda não me esqueceu, para te amar assim, no mundo inteiro só tem eu Em nome da pressa e chance, uma promoção, Zé Beto, anda aí, Flegó Fiz de tudo Altaí, Flegó Fiz de tudo Para te fazer mulher Agora você vem dizendo que não quer Depois sua sorte de amor Você vem fingindo que nada rolou Quando você toca aqui eu, sou o cara que você perdeu Não sou mais aquele otário, aquele moleque do passado Sei que você vai lembrar, quando nossa música tocar Não importa o lugar, vai querer me ligar E vai chorar, vai implorar, e eu não vou atender sua ligação Não me procura não, que pode ser pior Porque eu encontrei alguém melhor E vai chorar, vai implorar, e eu não vou atender sua ligação Não me procura não, que pode ser pior Porque eu encontrei alguém melhor Porque eu encontrei alguém melhor Vai chorar, vai implorar, vai implorar, e eu não vou atender sua ligação Não me procura não, que pode ser pior Porque eu encontrei alguém melhor Porque você Porque você Porque você E você sempre me falou que não ia desistir Hoje as noites são tão frias sem você aqui É que tava complicado, tudo meio bagunçado Brigamos mais uma vez e desistiu, parti E agora eu estou sozinho Sinto a falta do teu carinho Mas não vai acabar aqui, não Sei que vai se arrepender, então volta pra mim Porque eu não sei mais o que faço Sem o teu abraço Não sei mais o que faço Sem o teu amor Tua ausência é foda Solitão é mato Alguém aqui te ama Quer te dar valor Porque eu não sei mais o que faço Sem o teu abraço Não sei mais o que faço Sem o teu amor Tua ausência é foda Solitão é mato Alguém aqui te ama Quer te dar valor E agora eu estou sozinho Sinto a falta do teu carinho Mas não vai acabar aqui não Sei que vai se arrepender, então volta pra mim Porque eu não sei mais o que faço sem o teu abraço Não sei mais o que faço sem o teu amor Tua ausência é foda, solidão é mato Alguém aqui te ama quer te dar valor Porque eu não sei mais o que faço sem o teu abraço Não sei mais o que faço sem o teu amor Tua ausência é foda, solidão é mato Alguém aqui te ama quer te dar valor Você tem a mãe E o jeitinho certo de ganhar meu coração Às vezes ela briga, mas a gente é tipo rima Lá vou eu pro seu colchão Eu sei que adora quando eu puxo o seu cabelo Aí não vejo no pescoço Já rola o cheque e bate Aí não tem mais jeito Amor safadinho Amor safadinho Pois desse jeito é gostoso Quando eu fico por baixo Ela por cima de mim Amor safadinho Amor safadinho Pois desse jeito é gostoso Quando eu fico por baixo Ela por cima de mim Segura mais Você tem a mãe E o jeitinho certo de ganhar meu coração Às vezes ela briga, mas a gente é tipo rima Lá vou eu pro seu colchão Eu sei que adora quando eu puxo o seu cabelo Ainda vejo no pescoço Já rola o cheque e bate Aí não tem mais jeito Amor safadinho Amor safadinho Amor safadinho Pois desse jeito é gostoso Quando eu fico por baixo Ela por cima de mim Amor safadinho Amor safadinho Pois desse jeito é gostoso Quando eu fico por baixo Ela por cima de mim Deixa eu te contar uma coisa Tô morrendo de medo De beijar sua boca Porque se eu te bujar Eu vou ficar doidinho Pra tirar sua roupa Fazer amor do bom E no seu ouvidinho Falando as besteiras Vou dando risada Mas isso não é brincadeira Vou dando risada O meu coraçãozinho Foi dar um aulazinho Mas ainda é seu Férias em Paris Lembra do passado A gente prometeu Que ia ser para sempre Ser para sempre Só um colchãozinho E nosso love cat Que ia ser para sempre Ser para sempre Só nós dois Deixa eu te contar uma coisa Tô morrendo de medo De beijar sua boca Porque se eu te beijar Eu vou ficar doidinho Pra tirar sua roupa Fazer amor do bom E no seu ouvidinho Falando as besteiras Vou dando risada Mas isso não é brincadeira Mas isso não é brincadeira Vou dando risada O meu coraçãozinho Foi dar um aulazinho Mas ainda é seu Férias em Paris Lembra do passado A gente prometeu Que ia ser para sempre Ser para sempre Ser para sempre Só um colchãozinho E nosso love cat Que ia ser para sempre Ser para sempre Só nós dois O meu coraçãozinho Foi dar um aulazinho Mas ainda é seu Férias em Paris Lembra do passado A gente prometeu Que ia ser para sempre Ser para sempre Só um colchãozinho E nosso love cat Que ia ser para sempre Ser para sempre Só nós dois Segura mais Alô Black CD O outro CD Uh A gente briga toda hora O coração que sofre Chora É normal É coisa de momento Ela me manda ir embora Dez minuto Tô de volta É saudade Liga-me querendo Eu fico indeciso Eu não sei se vou Eu fico É tão bom Quando a saudade aumenta A vontade é mais forte Mas o coração que sofre É tão frágil Ele não aguenta Que novinha do carai Que sabe como faz Tem um beijo violento Que novinha do carai Que sabe como faz Por isso que é meu fechamento A gente briga toda hora O coração que sofre Que novinha do carai Tem um beijo violento Que novinha do carai Que sabe como faz Por isso que é meu fechamento Oh, eu que nem sou lá Essas coisas todas Pra ela se apaixonar Meu padrão de beleza É desses meia-poca E pra piorar A grana tá curta O carro velho só pega no tranco Um esfeitinho e duas cebas É o nosso jantar romântico Se isso não é amor É o quê? Meu coração tá doido pra saber Acho que o que ganhou Você foi meu baracadá com seu periguetê Se isso não é amor É o quê? Meu coração tá doido pra saber Acho que o que ganhou Você foi meu baracadá com seu periguetê O sererê-erê-erê-erê-erê É nóis E faz um sinalzinho da amizade Vai Oh, eu que nem sou lá Essas coisas todas Pra ela se apaixonar E meu padrão de beleza É desses meia-poca E pra piorar A grana tá curta O carro velho só pega no tranco Um esfeitinho e duas cebas É o nosso jantar romântico Se isso não é amor Se isso não é amor É o quê? Meu coração tá doido pra saber Acho que o que ganhou Você foi meu baracadá com seu periguetê Se isso não é amor É o quê? Meu coração tá doido pra saber Acho que o que ganhou Você foi meu baracadá com seu periguetê Se isso não é amor É o quê? Meu coração tá doido pra saber Acho que o que ganhou Você foi meu baracadá com seu periguetê Se isso não é amor Meu coração tá doido pra saber Acho que o que ganhou Foi meu baracadá com seu periguetê É nóis Balança a cabeça pra lá e pra cá Faz o sinal de dar a bichar E eu daí, daí ele vai Na 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 Deu tudo certo pra gente dar errado, né? Que foda Tava de bobeira lá em casa Peguei meu carro e fui dar um pião na minha quebrada Quando eu passei pra essa novinha Ela me olhou com a cara de sapequinha Nem pensei duas vezes Já dei meia volta Eu tava sem rumo Mas encontrei minha rota e quando eu vi Ela tava me beijando Do jeito que eu tava imaginando Vai dar bom Entrou no carro Subiu o vidro e aumentou o som Vai dar bom Do jeito que beija Ela quebra é mais que borrar seu batom Vai dar bom Entrou no carro Subiu o vidro e aumentou o som Vai dar bom Do jeito que beija Ela quebra é mais que borrar seu batom Vai dar bom Oh, 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 oh Vai dar bom Oh, 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 oh Vai dar bom Alta e Plebo! Vai dar bom Nem pensei duas vezes, já dei meia volta Eu tava sem rumo, mas encontrei minha rota E quando eu vi, ela tava me beijando Do jeito que eu tava imaginando Vai dar bom, entro no carro Subi o vidro e aumento o som Vai dar bom, do jeito que beija Ela quer ver mais que borrar seu batom Vai dar bom, entro no carro Subi o vidro e aumento o som Vai dar bom, do jeito que beija Ela quer ver mais que borrar seu batom Vai dar bom, ó, 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 ó Vai dar bom, ó, 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 ó Vai dar bom, ó, 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 ó WS Show, número a promoção de eventos É nóis! Vai dar bom! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto